Final de ano, vamos viajar e aí fica aquela situação, vamos revisar o carro, todos os dias eu ando com o carro, o carro não tem problema nenhum, devo revisar, não devo revisar, bem, qualquer carro que a gente anda todos os dias e não incomoda nada, é sinal que se não está dando, não está estragando nada, não está botando nada, só está abastecendo e andando, é sinal que ele está sim acumulando manutenções, concordam? Vou pegar a estrada, é seguro andar com rolamento nesse estado? Não sei se no vídeo vai aparecer, mas temos uma bela folga no rolamento já com ronco. O que demais pode acontecer? Trancar uma roda? Rodar em uma curva? Beleza? Suspensão, esse carro não está com muito problema não, os beletinhos aqui, os traumas dos carros brasileiros no Brasil, né? Freios, será que estão eficientes esses freios? Será que a gente pode pegar uma serra? Será que tem risco da gente ter problema de freio? Uma transmissão, vamos ver se eu consigo pegar a luz. Será que tem risco de eu ficar pelo caminho e não chegar no destino por uma quebra, uma trizeta de uma semi-árvore? É, e a conta aumenta, e a conta aumenta rápido. Então pessoal, anda todos os dias e o carro não dá problema, não é sinal que ele esteja, que não deu problema nenhum, não é sinal disso, é sinal que a manutenção talvez não esteja sendo feita de forma adequada, correto? Então aí a gente, antes de viajar é importante observarmos esses pontos todos, né? Porque afinal de contas é a sua segurança e a segurança dos outros que está na estrada. Então aquela revisãozinha básica começa por parar e ver o que tem diferente no carro. E vai rápido, e isso aqui é só o básico em item segurança. Ainda não tirei as velas, não olhei injetores, não olhei nada. Isso aqui é só um ruído que tem uma roda, é uma batidinha que tem numa suspensão, aquela batidinha, é só uma batidinha. É, quando eu piso no freio ele faz um barulhinho estranho, o pedal está indo lá embaixo, é uma coisinha de nada, é uma coisinha de nada, que já passou dos mil reais assim, ó, só no básico, né? Acumula, e quanto mais deixa acumular, mais cara é a conta. Fica a dica aí pessoal.